Música Distribuição dinâmica do ônus da prova permite afastar presunção de que proprietário fez benfeitorias no imóvel. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Um processo de divórcio litigioso envolvendo benfeitorias realizadas em um imóvel foi analisado pelo colegiado. No recurso especial, o ex-marido questionou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que atribuiu a ele, que também é co-proprietário do imóvel, o ônus de comprovar que as melhorias na propriedade não foram realizadas durante o casamento e assim não poderiam ser submetidas à partilha. No STJ, o homem alegou que o artigo 1.253 do Código de Processo Civil prevê que a inversão do ônus da prova contraria a presunção relativa de que as benfeitorias existentes no imóvel foram realizadas pelo proprietário. Para ele, diante da falta de indícios da participação da ex-mulher nas melhorias, caberia a ela provar os fatos que embasam seu suposto direito. O relator ministro Vilas Boas Cueva explicou que o artigo 1.253 do CPC estabelece que toda construção ou plantação existente em um terreno é presumida como feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Contudo, a presunção é relativa e por isso pode ser apresentada a prova em sentido contrário. Com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, apoiado no artigo 373, parágrafo 1º do CPC, que define que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa, o magistrado pode atribuir o ônus da prova de forma diferente da prevista no capítulo do artigo, desde que o faça por decisão fundamentada. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e manteve o acórdão do Tribunal Paranaense.